Aplausos 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 Não se faz, não esqueça, não esqueça, não esqueça Eu conheço o meu que eu estou ligiindo O que eu queremos não bisa Eu quero ir até agora Eu quero ir até agora Eu quero ir até agora É uma coisa, uma coisa Eu não quero ter, eu quero ter Eu quero ter, eu quero ter Eu quero ter, eu quero ter Eu quero ter, eu quero ter Música a sério de espírito é uma corte e não brilha até armei e você e doce e eu não penso e fui um e eu sou e eu sei o que você vai? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.